E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matosdair e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, dessa vez eu estou de volta aqui com a nossa querida série de O Último Herdeiro. Onde no último episódio eu resolvi o bug da nossa cidade aqui, ela já estava grandona, maravilhosa. Olha só que cidade bonita, meu Deus do céu. E fizemos aqui também a casinha do nosso querido Builder, né? Agora não fica mais no relento aqui, tadinho. E tem a outra casinha menor aqui, beleza? E tem esses dois Lost Villagers, que hoje vão ser basicamente o foco do nosso episódio, beleza? Vamos fazer o seguinte, a gente tem que levar eles lá na guild. E eles já estão me seguindo desde o último episódio, galera. Então vamos levar eles pra lá, né? Como vocês podem ver, tem uma outra vila aqui, tem uma outra vila ali e tem uma outra vila lá atrás, galera. Então o que eu vou fazer pra vocês? Ah, eu não expliquei como que eu consegui esses Lost Villagers. Eu coloquei aqui a nossa cidade perto de uma vila. E quando ela cresceu, a minha cidade fez a vila sumir do mapa, entendeu? Ela passou por cima da vila, a vila ficava ali, naquele lugar. E a cidade fez ela simplesmente sumir. Então eu consegui pegar os Lost Villagers de graça, entendeu? Não precisei batalhar. Então vamos fazer o seguinte, a nossa guild tá ali, ela não fica muito longe. Eu vou trazer os Lost Villagers pra mim, porque eles não dão TP. E aproveitar que tá ficando de noite, a gente já vai passar lá na guild e... Pegar um pouco de comida, né? Ó, tem um villager só vindo comigo, a outra se perdeu já. Cadê você? Por isso que você é villager perdida, você buga nos blocos. Doida, venha. Pronto, vamos lá, galera. Rápido que tá ficando de noite, eu não posso me perder de vocês. Vem aqui, eu tenho que ficar apontando pra eles, pra eu ver se eles estão andando ou não. Bom, eles estão vindo, galera. Vamos lá, vamos correr rápido aqui. Eu não posso fazer muito parkour, porque vocês podem ver que eles são meio lentos no parkour, né? E vamos, galera, que tá ficando de noite. Vai começar a spawnar mob aqui. Eita, que mapa bonito que não carrega, viu? Eles se jogam também? Vem cá. Joga pra cá. É, eles não se jogam, eles têm medo. Você joga sim. Aê, pronto, se jogou. Bom, galera, o mapa carregou pra caramba aqui. Olha que beleza, olha que maravilha. Vamos lá, galera. Já vamos vir aqui. Eles estão vindo. Não é pra ir na água, gente. Ô, meu Deus do céu. Como que vocês dão trabalho? Parece criança. Vem aqui. Você pra cá, agora. Venha. Venha cá, você também. Pronto, agora veio os dois. Vamos lá, galera. Espero que eles não caiam, não buguem, não façam nada demais. Tô levando eles pra guild. Não sei com quem eu tenho que falar, mas com certeza eu acho que eu tenho que falar com o sobrevivente que tá ali. Vem. Venha. Venha cá, vocês dois. Venha. Eu não sei o que vai acontecer, galera. Não sei mesmo. Bom, vamos falar com ele aqui. Eu acho que é com você, né? Ok. Meu rei, obrigado por ter salvado eles. We will let guild master to get to know the airforts. Não sei o que ele falou ali, galera. Eu só sei que eu trouxe eles de volta, né? E parece que agora eles vão ficar salvos ali na guild. Bom, vamos dormir aqui, né? Rest in a room. Acordamos. E ele falou pra eu ir lá no guild master. Deixa eu ler de novo aqui. Obrigado, meu rei, por salvá-los, né? Eles vão para o guild master to know the airforts. Ok. Não sei. Bom, parece que ele falou que ele vai para o guild master para falar alguma coisa. Eu não sei o que significa airforts, galera. Desculpa. Eu falei pra vocês que meu inglês era horrível. E bom, vamos subir aqui no guild master para ver se sou eu que tenho que subir, se é eles. Eu não sei muito bem. O guild master é esse cara aqui. E clicando nele, ele tem alguma missão para mim? Não. Cancel the contract. Retire hunters. Eu não tenho nenhum hunter comigo. Fix the guild. Não precisa. Vamos contratar alguns hunters. Porque eu pretendo fazer um negócio muito legal nesse vídeo, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos contratar aqui 5 hunters. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Temos 5 hunters. No total, 6 guerreiros comigo. E vamos fazer o seguinte. Vem cá. Agora vai ter uma rampa de gente atrás de mim. Vem a todo mundo aqui, galera. Bom, o que eu vou querer fazer? Eu vou pegar todos eles com arco. E eu vou fazer uma chacinazinha ali naquelas vilas, mano. Porque eu acho que eu devia levar até mais, cara. Porque os half-cooled são muito fortes. Mas beleza. Não tem nenhum problema. Qualquer coisa, eu já sei que eu tenho que entregar eles ali, né. Eu tenho que entregar eles pra aquele carinha ali. Cara, esse mapa não carregou, galera. Porque eu não venho aqui faz muito tempo. Bom, vamos comprar aqui também as nossas coisinhas de diamante. Cadê? Next page. Diamond boots. Diamond leggings. Diamond chestplate. Diamond helm. Mano, comprei uma armadura completa de diamante pra gente. E agora eu acho que a gente aguenta bater de frente com os half-cooled, mano. Se não aguentar bater de frente, pelo amor de Deus, mano. Aí não tem como mesmo. A gente vai desistir da série. Me dá um pão. Só me deu um pão. Que miserento. Beleza, galera. Tá bem de dia. Tá tranquilo. Vem cá, cada um de vocês. Os cinco que estão aqui são os meus guardas, né. Você arco. Você arco. E você arco. E os outros dois espadas. São três arcos e três espadas, galera. Contando com a minha, certo? Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou atacar aquelas vilas lá. Eu não quero saber nada. Não quero saber. Eu vou atacar. Eu vou atacar e pronto. Eu não quero saber disso. Ó, o legal desses guardas aqui é que eles eu não preciso ficar no pé. Porque eles são guardas, entendeu? Então eles sabem se movimentar aqui no mapa. Ali nessa cidade. Nossa cidadezinha que bonita. Galera, você tem que ter uma distância grande da guild. Porque a cidade fica gigantesca, mano. Então, velho. Vocês já estão ligados. E por que eu vou quebrar essa vilinha aqui? Justamente porque ela vai... Minha casa vai ficar aqui. Eu quero que minha casa fique na frente da cidade, beleza? Então vamos atacar, guerreiros. Vamos lá, guerreiros. Vamos... Por onde que eu entro aqui? Aqui eu acho que eu tenho só que bater... Bater não. Eu tenho só que clicar com o botão direito neles que eles vão começar a me seguir. Cadê? Ó, tem um aqui. Vamos ver se tem alguma coisa nesses baús. Parece que não tem nada. Bom, você. Lost Villager. Beleza. Vamos lá. Isso. Latido de cachorro. Ajuda bastante na gravação mesmo. Bom, vamos... Mais outro Lost Villager. Mais outro Lost Villager. Deve ter mais algum, mano. Mais algum Lost Villager. Parece que nessa cidade aqui, não. Ó, tem um trem pegando fogo aqui. Significa que uns half cool passaram aqui recentemente, mano. Beleza. Vamos avagar o fogo. E bom, os bichos estão me seguindo. Então, bom, galera. Eu vou levar esses Villagers aqui. Eu achei que eu ia ter algum ataque, alguma coisa aqui. Porém, não precisei. Beleza? Você está me seguindo já? Beleza. Se não estava, agora está. Vamos fazer o seguinte. Temos três, né? Achamos três. É um, dois, três. É os três mesmo. Bom, galera. Eu vou levar eles lá na guild para não demorar muito no vídeo. E eu já volto com vocês para atacar outra vila que eu acho que lá sim vai ter half cool. Então, vamos lá. E beleza, galera. Voltei aqui. Já entreguei os Lost Villagers lá. E agora eu preciso atacar aquela vila, né? Eu espero que tenha algum half cool ali, galera. Eu realmente espero que tenha, não que não tenha. Bom, porque eu preciso de ação, cara. Eu contratei esses caras tudo. Ah, tem half cool aqui sim. Eu vi um half cool aqui, ó. Olha os half cool ali. Venha cá vocês que eu preciso de vocês, seu safrado. Venha cá. Vamos dar a volta por aqui. E venham, half cool. Venham. Podem vir que o papai está preparado para vocês. Dessa vez, mano. Dessa vez não vou bater para vocês, não. Eu perdi. Mas agora, hoje, eu não vou perder para vocês, half cool. Não vou. Ah, eles são muito fortes, cara. Eles são muito fortes. Eles são muito fortes. Mas os meus guardas vão matar eles. Cadê? Nossa, mano. Estou quase morrendo. Estou quase morrendo. Ai. Tem um half cool arqueiro aqui. Mata o half cool arqueiro. Mata ele, galera. Pronto, matamos. Deixa eu comer uma maçã. Eu acho que já foi esse clãzinho todo aqui. Eu coloquei mais um com a espada. Não tem problema. Vamos só recuperar nossa vida, galera. Bom, eu acho que já foi todos os half cool. Não, tem mais um aqui. Tem um warrior. Ele teleporta, cara. Isso que é o tenso dele. Só que às vezes ele teleporta para lugar aleatório e acaba morrendo. Vamos tirar esse fogo daqui, cara. Porque esse fogo que eles colocam é um inferno. Opa. Eu vi gente tomando dano. Onde é que ele está? Opa, cadê? Ai, ele está aqui atrás de mim. Sai, 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 sai. Sai, half cool. Matei, 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 matei. Gente, calma, calma, gente. Calma, calma, calma. Mano, ele é muito forte. Acho que eu vou morrer. Não, não vou, não vou, não vou. Mano, ele é muito forte, cara. Eu tinha cinco. Eu tinha cinco, não. Eu estou com cinco, né? Nenhum deles morreu. Só que, mano, vocês viram a força desses half coolers? Eles quase me mataram com a armadura de diamante, velho. Eles são muito fortes. Deixa eu apagar esse fogo aqui, que o fogo é o símbolo deles. E a água é o meu símbolo, né? Beleza, vamos ver quantos sobraram. Um, dois, três. Bom, temos três guardas ainda, pessoal. Beleza, vamos lá. E vamos continuar subindo, né? Essa vila é grande, cara. Pelo que eu vi, é uma das maiores vilas que tem. Ó, tem um... Ah, são duas vilas emendadas, eu acho. Bom, vamos pegar aqui mais alguns Lost Villagers, mais outro. Vamos apagar o fogo daqui que eles colocaram, esses Lazarento. Bom, vamos afastar aqui. Porque a galera não me ajuda a apagar o fogo também, né? Bom, parece que naquela vila ali não tem mais ninguém, cara. Nessa aqui deve ter. Nossa, cara, mas tem muito fogo aqui, velho. Meu Deus. O bom é que eu não preciso ir para o Nether para pegar Nether Hack, né? Apesar que no Minecraft Vanilla Nether Hack não tem utilidade nenhuma, então... É só fazer Nether Brick. Bom, tem algumas coisinhas aqui. Isso aqui eram as vilas do rei, né? Bom, tem um bicho pegando fogo. Eu ainda não vou chegar perto, senão ele vai atualizar. Eu acho que ele vai morrer, mano. Ah, deixa eu ver. Tem um lobinho aqui. Oh, que triste, cara. Eu não vou conseguir levar o lobo. Mas beleza, galera. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa. Opa! Ah tá, vocês são burros mesmo, né? Achei que tinha algum half cooler tacando, mas não. É só a burrice. Bom, vamos subir, né? Aqui em cima. Porque eu sou o Matsu Parkour. Cara, só tinha dois aqui, mas pelo menos rendeu a batalha com os half cools, mano. Caramba, eu gostei bastante de batalhar com os half cools. Quando você vence, né? É muito diferente. Bom, vamos lá. Aqui. Você eu já chamei, né? Beleza. Cadê o outro que tava pegando fogo? Ó, tem um outro ali. Eu não sei se eu já chamei esse. Já porque ele tá me seguindo. Eu vi que tinha um pegando fogo aqui, cara. Sabia que tinha um pegando fogo, rapá? Venha. Quem mais? Bom, já vimos que eles não morrem, né? Isso é uma boa coisa pra gente. Bom, vamos apagar aqui. O que você está pegando fogo, gente? Não tenho que pegar fogo. Ó, tem mais três, né? Bom, pessoal. Vamos levar mais três lá pra nossa... Pra nossa guilda, né? Eu não sei o que acontece quando a gente salvar vários deles. Eu não sei. Eu nunca pesquisei sobre isso, nem nada. Bom, vamos fazer o seguinte. Não tem cama por aqui, velho. Esse é o problema. A gente vai ter que ir na marra de noite lá pra nossa guilde. Porém, como eu tenho bastante... Warrior, né? Bastante guerreiro. Não vai ser nenhum problema. Vem cá. Tá vindo todos. O problema que eu tenho que esperar é eles chegarem. Deixa eu ver. Tem um, dois. Cadê o outro? O outro ficou pra trás. Até o meu guarda ficou pra trás, esse retardo. Mano, cadê o outro carinha? Pera. Um. Dois. Só dois. Eu tinha três. Cadê o outro? Galera, eu vou levar esses villagers lá, pelo amor de Deus. Porque eu não aguento mais. E eu já volto com vocês. E beleza, pessoal. Voltei aqui. Entreguei eles lá. Porém, não aconteceu nada. Então, eu decidi nem gravar pra vocês. Beleza? Bom, aqui as vilas estão desocupadas, né? Tanto a de trás, quanto a da frente. Quanto esse zumbi com essa paca. Eu não sei porque ele tá aqui. Morre, rapaz. E uma coisa eu descobri. Ó. Ih, galera. Vocês vão ter que dar flechada nele aí, ó. Bom. Uma coisa que eu descobri, galera. É que todos os meus hunters estão vivos. Eu não contratei mais. Eles só estavam dentro de um buraco. Então, eu peguei eles de volta. Bom, galera. Já que não aconteceu nada demais. Eu achei que eu ia ganhar uma conquista. Alguma coisa assim. Beleza. Não tem problema. A gente vai dar um jeitinho. Ó. Tem uns village members aqui. Quando eles quiserem, eles entram. Não tem problema nenhum. Enquanto isso, eu vou construir mais algumas coisinhas pra vocês. Porque eu quero muito que essa cidade fique tier 3. E eu... Vamos fazer o seguinte. Aqui tem a nossa... A nossa casinha do builder, né? E vamos construir mais algumas small houses, né? Que é essas que vocês já conhecem. Vamos entregar aqui algumas coisas pra ele. Que eu já deixei no baú. Os que não cabiam na minha mão. Vamos entregar o log. E acabou o stone. E vamos ver se eu consigo fazer outra small house. Consegui fazer outra small house. Eu sei que... Ai, o bicho tá morrendo aqui na parede. Calma, deixa eu salvar ele. Salvou. Bom, galera. Uma small house foi pra lá. A outra foi pra cá. E a nossa vilinha está crescendo, mano. Tô gostando bastante do resultado, galera. E bom, pessoal. Eu vou construir muita coisa aqui. Vou fazer muita coisa épica ainda. Mas só no próximo episódio. De O Último Herdeiro. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa série, galera. Tá sendo sensacional gravar isso aqui pra vocês. Tanto que eu me esforcei bastante pra conseguir o mapa de novo tão rápido. Pra vocês não ficarem sem episódio nenhum dia, beleza? E é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal se você gostou desse vídeo. Deixa o seu like também. E me segue nas redes sociais. Que é o mais importante de todos, beleza? Tá aí na descrição todas elas. E é isso aí, pessoal. Valeu, falou e fui. Tchau.